E aí meu povo, bem vindo de volta a Days Gone. Podia ter caçado Leon, passado pelo túnel. Feito com que o... Pensava que era irmão, era cunhado dele, mas não é, só amigo. Do Bullsard. Vá lá. Vá fora daqui, vocês pequenos fãs. Depois de ter assistido uma homenagem com três zumbis. E realmente tinha uma mulher. Seguir em frente. Não sei muito bem como é o tipo de furtividade desse jogo aqui. Vou tentar esse zumbi bem. Que... A bosta oferece cobertura para furtividade. Se não tivesse sido visto, fique agachado com bola para continuar escondido. E use pedras para criar distrações. Pedra, pedra. Já está de costa. Só por teste. Nem se importou. Beleza. Eu acho que tem coisa para descanhar, para pegar aqui. Está em cima, está cheio. Muito bem. Lagartixas são rascas e costumam ficar em locais de difícil acesso, como telhados. Atacarão se sentir que sua saúde está baixo ou se você invadiu o território delas. É, isso é tudo. A gente está lá e a gente vai ficar bem. Tchau, tchau. 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 Que pedagosa. Tchau. 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 O que é que ele é a descer? É verdade, Scream. Essa lanterna funciona Apertando não vai É mesmo, tu fraca Tem que ter um pão de combustível em algum lugar Booser, você está lá? Eu encontrei a parte, estou indo para a rua Ripper, Ripper, não está lá Ah, cê Ripper, o que é? O que é? O que é isso? Deus do céu Mas a lanterna é descontável Mas a gente aumenta o brilho do jogo do jogo Eu quero contar com essa lanterna Procura um homem lindo, que onda Eu quero contar com essa lanterna Eu quero contar com essa lanterna Ripper 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 É coisa... Loucura. Eu pensei que nunca ia fazer. Ei, por que você espera aqui? Deixe me garantir que tudo está claro. Porra isso. Há um bumbum chamando meu nome. Ok, quase assim que nos deixamos. Não parece que há muito de ferro. Só vou me apresentar. Oh, obrigado. Eu vou sair, encontrar alguma coisa para o seu arm, você vai pegar minha bicicleta. Você vai estar bem? Sim. Bom. Sim. Eu vou ir para o Nero. Eu acho que eles têm bandas esterilais. Não deixe minha bicicleta lá. Não, não, não. Eu vou sair para o chão enquanto ainda está luz. Eu vou sair para o chão. Ei. Eu tenho algumas armas, se você precisar. E o... Lá na porta. Obrigado. Ei. Não pegue a minha arma. Um segundo. Hum? Ah, um bumbum. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado, irmão. Só... Eu sinto meio nascido sem ela. Nossa, filha tão feia. Um.. Ah. Armário. Primón. Equipar. Bom, em situações furtivas, sua versatilidade aumenta a cada novo Dardoch que você aprender a criar. A besta tem um tempo de recarga longo. Muito bem. Você compra a munição para esta arma Tem várias missões ao mesmo tempo Nada Ou eu vou ter que andar isso aqui tudinho Quase meio quilômetro Mais do que meio quilômetro Não é pra cá Não é, não é Entendi Isso aqui é minha base Papeteinho que já está cheio Tá certo, qual que eu saio? Não estou levando a bicicleta do Buzzer Tenho que chegar na minha base Antes que se escuro O que é que é? Buzzer, você está acostumado? Sim, Deacon, o que é? Eu só vi alguém que se escutou na casa O que é que ele está fazendo? Não tenho ideia Eu vou seguir ele Eu vou ver se tem mais de onde ele veio Deacon Agora Dard B São afetados pela gravidade E desearão para baixo No deslocamento até o alvo Quando atirarem Alguém a distância Miro no alto Para garantir que o dard acerte o alvo Sempre dá ter que pegar uma plantinha Credo, demora mais Subir Então, o que você encontrou? É só como eu disse Aqueles drifters que você viu Riding na mesma bota Eles estão escutados Justo na rua Sim? Não tem nada É uma situação Algumas tipo de torre de guarda Tem uma camada Tudo Onde é para o ticket Parece muito bonita Eu disse que quando você começa Nós vamos lá Nós vamos lá Matar os filhos de bota E nos fazemos em casa Você sabe que eles vão ter armas Parece que um deles Estou bastante empurrado Nós podemos levá-los Sim F*** vocês Vocês O que está acontecendo? Abre o fogo! Abre o fogo! 16 balas, 3 pessoas Ah, ele não sabe onde eu to Ele vai atacar pelas costas deles Ai, esses tiros aqui são aplicados É uma hora ele dá jeito Mas que coisa Ataca ela, como é que fácil tirar por mim Ah, porra, quase saiu Pego Obrigado Agora pode morrer Esse é o último deles Deve ter nos seguido aqui Sons de p**** Fique do diabo Ouzer, eu encontrei no campo Apenas um pouco de p**** Apenas um pouco de p**** Como já vimos antes É hora de começar a pensar em ir para o norte Vamos pegar o seu braço fixado E depois se preocupar em ir para a rua Eu vou ir para a minha bicicleta Deacon fora Deixa eu tirar A pistola já está Não posso pegar Gostei disso não Gostei disso não O que pode já? No Ah, entendi É só chegar perto Ele já pega automaticamente Acho que está vermelho Apenas um pouco de p**** Apenas um pouco de p**** Apenas um pouco de p**** Deve ter que estar Apenas um pouco de p**** Apenas um pouco de p**** Apenas um pouco de p**** Vem pra cá Se a gente não está É a p**** Vem pra cá Apenas um pouco de p**** Eu tenho que ficar acolhado. Eu tenho que chegar na minha bicicleta. Estar mais perto. No, 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 no. Ixi. É agora. Eu não vou te matar! Deixem de machucar! Você tem que perguntar sobre a Copeland. Eu não sei o que... Ei! Eu só quero uma bicicleta! Eu não fiz nada! Oh, meu Deus! Agora eu vou te matar. Quem você está lá? Eu tenho uma bicicleta. O Copeland chegou antes que eu fiz. Estou indo para o seu campo. Deacon, fora. Eu tenho que ter uma água. Uma coisa assim. Um energético. Um energético. Acerraba, acerraba. Não vai nem ver. Pronto. 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 J Entendi. Acho que fiz certo e deixei ele vivo. Dê o final, vamos ver o que eles vão falar. Me atirar. St. John, você é você? Algum filho de puta roubou minha bicicleta. Eu não sei nada sobre isso, você tem que ir falar com o Manny. Ok, é, é onde eu estou. Ei, Manny. Ei, eu não vi você em um pouco. Você já está muito ocupado para ver. Você está com a cabeça. Você trabalha muito, você alimenta você. Sim, a vida de campers. Sim, a vida de campers. Eu ouvi um livro de vez. Zen e a arte de repareir de bicicleta. Você nunca leu? Não, eu não tive muito tempo para o livro de volta em dia. Sim, eu fui em um barco, um prazer, fez todos os monstros lerem. Ser um mecânico precisa de uma grande paz de sua mente. Se eu trabalhar em um estômago vazio, isso vai focar o seu mente. Manny, eu estou procurando uma bicicleta. Sim? Oh, 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 oh. Você não quer aquela. Por que não? Ela só veio do carro. Eu quero dizer, algum maldito filho que deixou ela na bosta. Basta ela bem. Sim, sim. Eu estou procurando muito. Eu estou procurando muito bem. É isso mesmo? Sim, sim. Eu estou procurando o carro. Eu só partiu. Eu não tinha uma fã de combustível. Podemos usar isso. Ah, uma fã de combustível como esse? Ok. Como esse, Manny. Ok, ok. Olha, quando eu disse fã, o que eu disse foi... Os fãs que levam essa bicicleta. Eles não pegam essa bicicleta bem. Então, eles deixaram isso, tipo... Rattando por lá. D. Vamos conversar. Parece que você teve algum problema. Ficou difícil ontem ontem ontem. Ripper. É duas vezes que eles foram aqui. Alguns dizem que procuram para você e o Luzo. Out no chão, as pessoas dizem muitas coisas. As pessoas aqui estão cuidando de seus próprios. Não tem dias sem comida. Bem... Você vê como é. A luta não está segurando? A luta não está segurando. A luta é fedido por pincelos. Ninguém deixou a colar com o fã. Vai sair mais tarde ou mais tarde. Como tudo o resto. Estou procurando aqui com o velho velho. Nós construímos os pincelos aqui. Colocamos os pincelos aqui. Colocamos os pincelos aqui. Colocamos os pincelos aqui. Colocamos os pincelos. Alguns ganhantes tiveram tanta venison. Nós não conseguimos comer tudo. Eu não pensei que isso era legal. Deer baitando, naquela época. Meu velho velho só tinha uma lei. A Constituição Unida. Ele só pode nos ver agora. A América. A terra de liberdade. Nós somos isso. Eu vi o Leon o outro dia. Sim? Ele me trouxe algo. É certo. A gente aqui tem muita dor, Deque. Oh, Leon. Ele disse que ele levou. Ninguém viu ele. Dizem o que. Você encontrou seu pincelos. Você trouxe para mim. Para mim, Deque. Você faz isso? Bem, vamos ver o que podemos fazer para você. A moto. Deque. Eu acho que seus homens roubam, que seus homens partaram. Deque. 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 Eu vou tentar manter isso em mente. Outa parte, uma boa hata. O que? Não, essa. Não você nunca... Não, não... Holda. Leon wore uma hata assim, não? Não, Cope. Eu prometo. Não. Você quer fazer negócio na minha cama? Você começa a fazer algumas ruas para mim. Cope. Ah, Cope. Ah, Cope. Eu estou aqui, de qualquer forma. O que você tem? Não, isso é mais assim. Um grupo de pesquisadores está atrapalhando minhas ruas. Eles se mudaram para a rádio da Rádio, do lado de O'Leary. Não é isso em sua casa? Não, não é. Mas... Eu vou cuidar deles. Eu pensei que você poderia. São processos. Muito bem! Um acompanhamento. Aceitoso. Vejam a sua mãe... Eu sou atrapalhando minhas ruas. Eu pego até seu corpo o mesmo... Eu vou ah slighti do mosquito para o mesmo. Eu tenho uma bomba de liberdade. Então тут eu avalhando a sua mãe. Faz lá uma bomba de liberdade. Você morre. Vamos ver em breve com a minha... Plotos, era fluidão grande. Daqui a minha mãe?